O Parque das Flores fica na região noroeste de Goiânia, já um bairro antigo. E o que a gente pode ver é que os moradores optaram por muros altos, cercas elétricas, grades. Mas nem isso tem ajudado os moradores, porque os bandidos estão atacando no meio da rua, entrando nas casas e praticando esses crimes. Aqui a gente pode ver, André, que até mesmo o comércio que funciona aqui, olha só, é na base da grade. Eu já fui assaltada três vezes. Mesmo assim na grade? Quando eu abri para pegar a mercadoria, eles aproveitou e entrou. Então na verdade você abriu para... Recebi a mercadoria e eles entrou. Aí eles chegam aqui e falam o que para você? Mete a arma e põe no chão. Leva o que tiver. Como é que é trabalhar, vender atrás das grades? É muito ruim, porque as minhas vendas caíram muito. Porque os clientes até meio que desaparecem. Desaparece. Então aí a pessoa chega aqui e pede pelo buraquinho. Pede, eu pego, venho aqui e entrego. E assim mesmo, quando é motoqueiro, eu fico assim, meio de longe. Se você não conhece o cliente, fica longe? Fico longe. Outros, às vezes, eu nem atendo. Eu chego dali, olho e recuso para trás. Às vezes, então, você fica escondida lá atrás das mercadorias? Eu fico mais ali, ó. Quando eu olho, que é de dois motoqueiros, eu não encosto. E o que é isso aqui? Aperte aqui. Olha aqui, ó. Tem aqui, aperte aqui. Ou seja, a pessoa chega, vamos fazer o teste aqui. Olha aí, toca. Aí, se você não conhece, você fica escondida lá atrás. Aí, de lá mesmo, eu fico lá. Eu não aproximo. Aí, se for a gente, assim, vizinho, que eu já conheço, aí eu venho. Aproximo, entrego. Mas, se for motoqueiro, principalmente de dois, eu não encosto. E o Silvio, ele estava contando para a gente, ele mora nessa casa aqui, do portão cinza, o muro marrom. Como é que eles agiram na sua casa? Olha, eu comigo e minha esposa dentro de casa, à noite, eles abriram, arrancaram o mioro da fechadura da porta, abriram, entrou no meu quintal e fizeram o limpo. Levaram o quê? Levaram churrasqueira, levaram roupa, levaram tênis, levaram taxinuca. Essas malinhas noiadas que tem aqui na região aqui. E, ô, Tolo, as polícias não passam aqui. Mesmo com o muro alto, mesmo com tudo que você fez aqui, não adiantou? Não, não adiantou. Eles abriu a porta, ainda fechou o caudácio, ainda fechou, ainda deixou, trancou o portão trancado. Não tem lógico, um muro de quatro metros, eles pularam e roubaram. E aí, eu fui falar com a viatura da polícia para fazer aqui, eles falaram que não podem fazer nada, porque eles disseram que não tem policiamento para passar aqui, não tem polícia. Então, na verdade, vocês estão à mercê dos bandidos aqui? Aqui, você sai na porta aqui, você tem que ficar, você tem que levar para os lados, porque, como é que faz? É, a moto passa aqui e rouba. Minha filha, mas meu menino, foi para o colégio aqui perto aqui, os caras pararam, tentaram roubar a aposta dela, ainda falou que ela estava mentindo, que ela não tinha um celular, porque eu falo para eles não levaram, porque aqui é sem andar, ser roubado. Agora, a gente vê que as ruas aqui têm um movimento até pequeno, os moradores têm até medo de sair na porta de casa. Na hora que você estava fazendo a matéria com a moça aqui, o cara passou aqui e falou que, ó, fala que na casa roubaram duas lesões e entraram. Aqui, você sai, ia ser roubado. Todo mundo aqui? Todo mundo, que não adianta. Aqui, você sai, você tem que deixar uma pessoa olhando. O seu Joaquim, ele estava contando para a gente aqui, que nessa igreja evangélica que fica aqui, os bandidos perdoaram. Já arrombaram duas vezes. Verdade. Mostra para a gente aqui, esse miolo aqui já foi arrancado de um dos crimes? Já foi arrancado. E aí, eles ribaram a porta e meteu um pau e arrancou as coisas de dentro e tudo. Levaram o quê aqui da igreja? Levou o som do pastor, levou o ventilador, só não levou as cadeiras, porque cadeira de plástico, mas o resto que tinha dentro, ele levou tudo. Tem uma outra igreja aqui perto também que já foi roubada? Foi aquela ali da avenida também roubada, a mesma coisa. Lá levou tudo. Lá sempre tem mais coisas, lá ele deixou limpa. Agora, o seu Joaquim estava contando para a gente também que um funcionário, uma pessoa que estava trabalhando para ele, estava sentado. Era aqui, seu Joaquim? Sentado aí, ó. Nossa, porque o funcionário estava sentado aqui. Acabou de almoçar meio-dia, veio descansar um pouquinho aqui, aí chegou o ladrão, meteu um tapa na cara dele e tomou o celular dele. Ele sentado aqui? Sentado aí, fazendo o quilo do almoço, e o cara chegou, enfiou um tapa na cara dele, tomou o celular dele bem aí. Isso à luz do dia? À luz do dia, meio-dia, moço. Meio-dia. Isso aqui não tem hora, não. A Janice, que acionou a nossa equipe, ela estava contando que são tantos assaltos, tantos crimes aqui, que vocês já têm até a definição de pelo menos três grupos agindo aqui. É, porque na verdade, o que é que ocorre? A gente tem aqui uns três ou quatro grupos de WhatsApp, sempre um avisa para o outro o que acontece. E numa desses avisos aí, o que é que ocorreu? Um virou e falou assim, ó, tem um aqui andando na rua, diferenciado, é um moreno, de bigode, toma cuidado. Aí, quando passa um ou dois dias, você vê a foto do cara num dos grupos, porque estava assaltando a casa de alguém. Depois tem um casal que está numa, na verdade, são dois caras, numa bis vermelha, mas a gente não consegue definir a fisionomia, só sabe que um deles tem o cabelo amarelo e ele anda sempre com um capacete branco, sem a parte de baixo do capacete. E ainda tem o pessoal que anda na bicicleta, o cara vai empurrando a bicicleta com desculpa de que, ah, estou procurando minha tia, já umas três ou quatro vezes que eu topei com o mesmo cara. Aí ele olha assim, ah, não, 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 desculpa. Eu falei assim, ó, peraí, você está procurando sua tia de novo, ela mudou de novo, para o mesmo lugar. Então, na verdade, vocês já até conhecem os bandidos que agem aqui. Só que é aquele detalhe, você aciona a polícia, aí quando pode ser feito alguma coisa, vem, mas aí tem, ah, tem que fazer B.O. Como é que você faz B.O. de um cara suspeito na sua rua? A pessoa chega perto de você e fala assim, ah, por favor, quantas horas? Aí quando você vê, o cara já está com um canivete, ou está com um três oitão, ou quer te levar para dentro da casa porque está afim de assaltar. Você já foi vítima de assalto também? Meu esposo não é assalto, mas ele foi abordado lá na mata enquanto caminhava. Ah, porque tem uma mata aqui perto, ele estava fazendo caminhada e acabou sendo abordado. É, um carro passou e perseguiu ele. Ele teve que entrar para dentro da mata, caiu, se feriu, chegou lá em casa machucado. E a hora que ele saiu no final da mata aqui, o cara tinha dado a volta na quadra toda, ainda veio atrás dele de novo. Aí ele pegou um pedaço de madeira que tinha lá e falou, o que você está querendo? Aí o cara foi embora. Então, na verdade, até uma simples caminhada aqui na mata, na reserva, já é motivo para ser assaltado. É, assim, para ser abordado e, né, a gente fica inseguro, com medo. Você estava me contando que você estava passando numa rua, uma conhecida sua estava sendo assaltada. Eu simplesmente estava descendo a rua quando eu percebi que o cara ia assaltar ela. Eu diminuí a velocidade, no que eu parei o carro um pouquinho mais para frente, o cara arrancou o revólio e enfiou na cara dela. Ela estava saindo de casa, né? Quando ela manobrou o carro para sair, o cara cercou ela. Só que aí eu gritei com o cara lá, buzinei e o cara largou ela e vazou. Não chegou a roubar ela. É, o que também é perigoso fazer isso, mas foi a sua reação na hora. Na hora, assim, foi um repente. Hoje eu não faria isso, de maneira alguma. Então, na verdade, o que vocês querem aqui é mais a presença da polícia para ver se inibe a ação dos bandidos. A presença mais efetiva da polícia, com certeza. Se tivesse uma presença mais efetiva, com certeza, pelo menos, inibiria essas ondas de assalto que a gente tem no setor. E como é que os bandidos agiram lá, Cossana? Olha, eles me pegaram varrendo a porta, né? Estava na calçada varrendo. Varrendo, aí eles chegaram, né? Um deles chegou, levantou a camisa, mostrou o revólver. E pra mim, né, ele falou, ó, não reage. Entrou, pegou a minha filha e aí pegou, né? O outro já foi me levando. Ficaram 45 minutos dentro da minha casa. A gente percebe que os moradores aqui até têm um certo medo de ficar andando aqui na rua. Tem, esses dias mesmo, mas a minha vizinha, a gente sentou na calçada, subiu dois, dois aqui de moto aqui e abordou a gente, abordou nós duas. Isso era umas seis horas da tarde. Falava o quê? É, falou, não reage não, não reage. Aí pediu o celular e ela tava com o celular, só que tava escondido. Eu não tinha nada, só tinha, só tava com essa chave aqui. E aí eu corri, fui pra dentro e eles foram embora. Porque a gente tá sem segurança mesmo, principalmente no horário noturno. A senhora já foi vítima aqui dos bandidos? Ela já foi roubada um celular só. Como é que foi? Tava andando na rua? É, eu tava andando e eu tava com o celular escondido, ele caiu. Quando eu levantei a cabeça, o bandido junto comigo já, com o revólver. Aqui nessa outra rua, também no Parque das Flores, esse açougue já foi assaltado cinco vezes. Do lado aqui do açougue, o seu Gaspar, que é proprietário aqui dessa mercearia, tava dizendo que já foram dez assaltos. É, nos últimos, uns oito anos pra cá que eu tô aqui, já foram uns dez assaltos. E nos últimos meses? Nos quatro, cinco, quatro meses, foi três, três vezes. Os bandidos, nos últimos quatro meses, foram três assaltos? Três assaltos. Os bandidos, normalmente o quê? Eles chegam aqui, já anunciam o assalto? Ou como é que é? É, eles chegam, não, tem uns que chegam assim como se fosse um freguês, né? Às vezes até pede uma mercadoria. Pede uma mercadoria, ó, que chega no caixa, que se pede a soma, que você vai entregar a soma, e ele já te mostra a arma, né? Como é que é trabalhar num clima desse de insegurança, seu Gaspar? É, é complicado, porque a gente fica, tem medo de todo mundo, né? Qualquer pessoa que seja, já tá cismado, né, se não for conhecido. É muito complicado. Já evita até deixar dinheiro no caixa? Ah, não pode deixar, só uma quantia pequena, né? Então, na verdade, é como se o bandido já tivesse até uma cota dele, que o senhor deixa no caixa, que seria a cota do bandido? Isto, isto. Porque a gente tem medo, né? Se não tiver nada, pode fazer mal, né? Então já deixa ali a cota do bandido? Uma quantiazinha pequena, né? Tá difícil trabalhar aqui. Ah, tá difícil. Tá difícil.